Após acordo com o Ministério Público, Câmara de Taubaté terá que demitir assessores parlamentares sem nível superior. Decisão deve ser cumprida até 1º de setembro. Região volta a registrar desempenho positivo na geração de empregos no mês de julho. Criação de novas vagas foi puxada principalmente por São José dos Campos, Caçapave e Pindamonhangaba. Homicídios caem quase 38% no Vale do Paraíba, segundo estatística da criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas entre as três maiores cidades, apenas Taubaté registrou queda nas mortes violentas em julho. Pelo menos 22 mil pessoas já confirmaram presença no tradicional sábado aéreo no CAVEX, que em 2019 também celebra os 100 anos da aviação militar no Brasil. Copa Paulista, Taubaté volta a campo neste sábado contra a portuguesa, em busca de uma vitória que pode garantir ao burro da central a primeira colocação do grupo. Sexta-feira, 23 de agosto, o Bande Cidade já está no ar. Olá, boa noite. Até o dia 1º de setembro, a Câmara de Taubaté terá que exonerar todos os assessores parlamentares que não têm nível superior. A medida faz parte de um acordo extrajudicial entre o Legislativo e o Ministério Público. Até então, os quatro assessores que cada vereador tem direito, dois poderiam ter apenas ensino médio ou técnico. Desde 2017, o elevado número de projetos inconstitucionais aprovados pela Casa Legislativa já era contestado pela promotoria. Depois de 22 anos de trabalho dedicados à Câmara Municipal de Taubaté, Seu Jair será um dos 12 assessores parlamentares que deixarão o gabinete a partir do dia 31 de agosto. Atualmente, 79 trabalham no Legislativo. Decisão judicial, você não se discute, você cumpre. Mas o que eu entendo é o seguinte, é que essa exigência que está sendo feita aqui no caso da nossa Câmara Municipal não é uma exigência que se aplica nas câmaras municipais do país todo. A decisão foi tomada depois de uma exigência do Tribunal de Contas do Estado. Os assessores parlamentares tiveram 60 dias para apresentar um diploma de ensino superior. De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Boanerges dos Santos, do PTB, que foi um dos afetados pela medida, a Casa seguia um acordo feito com o Ministério Público em 2016, em que era exigido apenas dois de quatro assessores parlamentares em cada um dos 19 gabinetes com ensino superior. O Tribunal de Contas insistentemente vem nos mandando lampejos de que vai reprovar a conta do gestor. Então, eu tive o entendimento de ir até o Tribunal de Contas, fui até São Paulo, me reuni com o presidente do Tribunal de Contas e eu entendi que não há possibilidade de se voltar atrás nisso e procurei o Ministério Público e a Justiça para que a gente pudesse fazer um novo acordo e foi dado um prazo de 60 dias a esses funcionários e aos vereadores que se encontram nessa condição para que a gente possa se adequar às normas do Tribunal de Contas. O salário médio de um assessor hoje na Câmara de Taubaté é de 3 mil reais e a reposição do servidor exonerado ficará a cargo do próprio vereador. Para esse especialista, a decisão de exigir um diploma de ensino superior para a atividade pode qualificar os projetos colocados em pauta, já que hoje muitos apresentados no legislativo são considerados inconstitucionais. É importante nós frisarmos que a nossa região é rica na oferta do ensino superior. Há uma democratização desse acesso ao ensino superior, região privilegiada, o que não é realidade de outras partes do Brasil. Nós sabemos disso. Então, diante dessa realidade regional, valorizar o ensino superior para que a mão de obra se torne ainda mais qualificada, acredito ser fundamental. Para contribuir de maneira que esse representante do povo dignamente possa representar o povo da melhor maneira possível. Após dois meses seguidos de desempenho negativo, a região voltou a gerar empregos no mês de julho. Confira os dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Em julho, São José dos Campos se destacou entre as cidades da região na geração de empregos. Fechou com saldo positivo de 292 novas vagas. Seguida de Caçapava, com 164 trabalhadores com carteira assinada. Pindamonhangaba registrou 132 novos empregados. Campos do Jordão manteve o bom resultado e gerou 118 novas vagas. Taubaté ficou em julho com desempenho ruim. Fechamento de 187 postos de trabalho. E Jacareí teve baixa de 91 vagas. No litoral, somente Ubatuba teve saldo negativo de emprego em julho, com encerramento de 71 vagas. São Sebastião se destacou com 71 carteiras assinadas. Seguida de Caraguatatuba, com 45 registros. E por fim, Ilhabela, com 31 novos postos de trabalho. Juliana Stort, presa ontem durante uma operação da Polícia Federal em Ilhabela, foi solta nesta sexta-feira, beneficiada por um habeas corpus. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa Antero Mendes. Juliana é mulher e ex-chefe de gabinete do prefeito cassado, Márcio Tenório. E foi presa temporariamente na operação Círculo Vicioso, que apura fraudes em contratações de empresas prestadoras de serviços ao Porto de Santos. Só nos primeiros sete meses deste ano, São José dos Campos aplicou 40 multas por perturbação do sossego público. E um dos objetivos da Prefeitura é inibir os chamados fluxos que acontecem em ruas e avenidas da cidade. As operações ocorrem a partir dos monitoramentos feitos nas redes sociais e também pelas denúncias. 10 horas da noite. Começa mais uma jornada de trabalho para os homens da Blitz do Sossego em São José dos Campos. Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e outras equipes vão seguir madrugada adentro, na tentativa de combater os fluxos, que tem sido alvo de reclamações dos moradores em várias regiões da cidade. Um esquema de inteligência foi montado para monitorar principalmente as redes sociais, onde são feitos os convites para esses pancadões. A gente recebe bastante reclamações de moradores, nós fazemos um mapeamento dos locais onde há mais reclamações. A gente orienta, inclusive, a população, assim que perceber que estiver fazendo uma aglomeração, que é a princípio de um fluxo, que acione a Central 190. De janeiro a julho de 2019, foram aplicadas 40 multas relacionadas a ações de fiscalização por perturbação do sossego público, número superior ao registrado no ano passado inteiro. Na semana passada, nós mostramos no Bande Cidade vídeos enviados pelos moradores do Urbanova, zona oeste da cidade. Os encontros, na maioria das vezes, são regados a bebida alcoólica e com som alto. O consumo de drogas também faz parte das festas. Nossa reportagem acompanhou a Blitz do Sossego, que visitou a portaria do Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova, a mesma das imagens registradas pelos moradores. No local, foram instaladas placas de proibido estacionar para inibir as festas. Dois carros foram autuados. Que é um dos pontos que nós temos bastante reclamação de, também, a aglomeração de fazer fluxo. Chegando no local, a mobilidade constatou dois veículos em estacionamento irregular, que pela Avenida Maria de Ludes Fris. Foi feita as duas autuações, orientado os condutores e vamos prosseguir para o próximo ponto. Na zona leste da cidade, mais rastros deixados pelos participantes dos fluxos. O local já havia sido notificado em outra ocasião. Pelo chão, as garrafas e latas de bebidas são apenas uma pequena parte do transtorno causado pelas festas. A maioria desses bares, às vezes, a própria molecada, eles trazem bebidas de casa mesmo, colocam nos carros e não consomem do bar. Mas eles fecham a rua e fazem os fluxos nos bairros. A lei do sossego público contempla também os bares e restaurantes. A multa para quem não respeitar as regras, que inclui o encerramento das atividades às 10 da noite, é de R$ 230,00, podendo dobrar em casos de reincidência. Primeiro, nós verificamos a licença dos bares e, principalmente, em relação ao horário, que a maioria dos bares em São José, pela legislação, é até as 22 horas. E alguns bares fazem a solicitação para extensão de horário, às vezes, até a meia-noite. Em instantes, a região volta a registrar queda nos homicídios em julho. E ainda, até domingo, festa do folclore resgata as tradições no bairro Maculada, em Taubaté. Agora faltam poucos segundos para às 7 da noite.